Oi, eu queria convidar vocês hoje aqui na minha cozinha, não é para cozinhar, não é sobre comida, mas para falar uma coisa que a gente com certeza já ouviu muito por aí, que se chama fake news. Já ouvimos, mas vocês sabem como identificar? Dia desses eu li umas coisas e fiquei me perguntando Como é que alguém ainda cai nisso, né? Então eu queria dizer para vocês que a primeira coisa que mostra que isso não é uma notícia séria é quando você lê segundo fontes, blá blá blá, fontes próximas a fulano de tal disse que, gente isso não existe, porque um jornalista sério quer ter credibilidade e ele vai dizer Eu falei com o marido da fulana que disse isso, eu falei com o vizinho do cara aqui que eu estou mencionando nessa reportagem, que falou tal coisa, eles querem identificar para mostrar credibilidade. Se a pessoa está escondendo alguma coisa é porque as chances não são verdade. O que me deixa bem curiosa é, por que querer esconder um fato que a pessoa sabe o que aconteceu? No meu caso eu posso dizer que eu recebi, fui contactada para dar uma entrevista sobre um assunto que eu não quero falar e a resposta que eu dei foi que eu não quero falar, via meu assessor de imprensa. Ainda assim uma matéria saiu falando coisas que eu não falei e com certeza ninguém falou. Até porque é um assunto que eu não escuto nem com o meu marido porque tem nada que ele possa fazer, não tem nada que eu possa fazer além de deixar na mão dos advogados. Então eu queria saber assim, do jornalista, quem aí fora se chama de jornalista, se você supõe que uma situação aconteceu, que aconteceu do jeito que foi contado, tem testemunhas? Se supõe-se que eu estive numa situação durante as gravações de um programa de TV, quantas pessoas trabalham para fazer esse evento acontecer? Quantos dias, quantas vezes? Então eu te garanto que se alguma coisa aconteceu, tem testemunhas. Tem sempre aquele vídeo que vaza, tem sempre aquele áudio que alguém tirou aqui, ninguém devia ter feito, mas alguém tem e está doido para dividir. Então se você quer ser o jornalista, não fofoqueiro aqui, para mim são coisas fofoqueiras dizer que fulano e tal falou, quer ser jornalista, vai atrás da informação, tem dados, tem fatos, tem coisas concretas. Aí vai ser o furo de reportagem, você pode dizer, eu sou jornalista, eu fui lá e fiz uma coisa do contrário para a minha fofoca. Isso é uma coisa. A outra coisa é, quando você responde, você caiu na fofoca, acreditou e acha que é verdade. Quando você responde uma coisa dessa, dando a sua opinião, nem sempre a sua opinião é para ser dada, porque não foi pedida. Aí você acha que, ah, porque eu fui lá, escrevi no site da revista tal coisa e falei o que eu acho mesmo, é o meu comentário, é assim que eu penso da vida. Gente, nem tudo o que você acha, você tem que dividir com os outros. Se ninguém pediu a sua opinião, talvez seja melhor guardar para você. Também porque, se a sua opinião não é uma coisa boa, positiva, que vai fazer a vida de alguém melhor, qual é a sua necessidade de espalhar raiva por aí? Se você tem realmente a grande necessidade no perfil de alguém a falar certas coisas, vou deixar aqui para vocês, você tem um problema sério, sério mesmo. E aí tem uma outra coisa que faz isso ficar mais grave. O que existe além da sua opinião? O que você acha do assunto, mesmo quando ninguém pediu? E o que é discurso de ódio? O que é discurso de ódio? 240 do Código Penal É chamado discurso de ódio quando alguém, na sua conduta, incita a injúria, a violência, difamação de pessoas, eu vou ler para vocês porque é muita coisa, ó, baseado na sua etnia, nacionalidade, religião, gênero, orientação sexual ou deficiência. E esse crime pode ser punido com 6 meses a 5 anos de prisão. Então, a sua opinião é uma opinião ou é um discurso de ódio? Vocês têm que saber, né? Então, a opinião é sua. Então, quando vocês forem dar opinião, é sempre bom pensar, isso é uma opinião ou eu estou simplesmente sendo racista? Outra coisa importante que a gente não pensa é que essas pessoas... Essas pessoas podem ser o seu marido, a tua vizinha, a tua filha, o teu primo, está ali do teu lado e você não percebe o porquê. Se você faz parte desse grupo, do grupo desse fulano que falou tal coisa, talvez você não seja contra as coisas que essa pessoa acredita. Então, você não tem motivo para estar sendo discriminada, para estar ouvindo esses discursos com tanta raiva do jeito que eu ouvi. Eu sei que várias pessoas me escreveram, escreveram coisas lindas, com muito amor, dizendo, Cândida, deixa para lá, porque você se preocupa, as pessoas falam o que falam e é assim. Eu mostro porque se eu não falar, vocês não vão saber. Vocês não vão saber que aí do teu lado tem alguém que haja desse jeito. É inacreditável, mas as pessoas fazem isso. Então, eu acho importante que eu mostre para vocês que isso existe. Existe muito perto da gente e existe. Se não existisse, eu não estava recebendo esse tipo de mensagem. Então, não só, um, fofoca, fato, verdade, fake news. Outro, não caiam nesse truque. Já dei a dica. Não caiam nessa de fontes próximas a falar. Quando vocês tiverem uma coisa dizendo que, em ligação telefônica, Cândido deu uma entrevista e disse que. Então, eu disse que. Fui eu que falei, né? Mas, se alguém disse, não acreditem. A outra coisa é, vai deixar a sua opinião? A sua opinião é positiva, é negativa? Existem formas mais agradáveis de falar que você discorda. Mas, dizer que brasileiro vem para cá e não presta, não vale nada, esse tipo de coisa, gente. Aí, a gente volta ao artigo 240 do Código Penal, né? Não sejam criminosos. Não façam isso. Além disso, vem a questão humana. O que te leva a fazer esse tipo de coisa, né? E, para quem gosta de uma conversa um pouquinho mais inteligente, a gente pode se aprofundar mais. A gente vai no... Esse é bem interessante. Vamos filosofar aqui. E não é só um corpinho bonito, né? Tem que ser um pouco inteligente. Eu acho interessante porque vem de um austríaco, onde eu moro. E isso é de 1945, mas ainda é bem atual. É chamado do paradoxo da tolerância. Como todo paradoxo, é meio assim, né? A gente fica meio confuso de entender. Mas é basicamente, toda vez que pessoas como eu somos, nós somos muito tolerantes, os intolerantes acabam ganhando mais espaço. Por isso que eu fiz questão de vir aqui falar com vocês, coisa que vocês não me vêm fazendo. Eu geralmente falo na cozinha, falo de receita, mas eu não falo sobre mim, o que acontece. Eu não gosto de fazer discurso sobre coisa nenhuma, porque, apesar de eu estar pelada por aí, a minha privacidade é minha privacidade e não desrespeita ninguém as coisas que eu penso ou que eu acredito. Mas eu acho que chegou a hora de deixar coisas claras. Então, pessoas como eu, tolerantes, que aguentam esse tipo de coisa sem falar nada, ou no máximo repostam pra vocês verem que isso acontece e existe, quando a gente é muito tolerante, a gente dá espaço demais pras pessoas intolerantes. Essas pessoas que fazem esse tipo de comentário baseados no que eu acredito, na minha fé, na minha religião, na minha etnia, porque eu acho que eu sou melhor que vocês. Então, esse grupo de pessoas intolerantes acabam ganhando espaços demais. Não é interessante? Enfim, eu cansei de ser tolerante e decidi falar com vocês e decidi fazer o que tem que ser feito pra que as coisas fiquem claras, porque eu não acho correto você vai no espaço de alguém e você acha que só porque ela tem uma foto pública, porque o perfil é aberto, porque tem uma página aqui, eu deixei um comentário em tal lugar, você tem o direito a falar. Claro que você tem o direito, mas tem uma linha bem fininha entre o seu direito de dar a sua opinião, a sua liberdade de expressão e o discurso de ódio. Então, seria bom se vocês perguntassem duas vezes, isso aqui que eu escrevi é construtivo? Ajuda alguém em alguma coisa? Faz o dia de alguém melhor? Faz o seu dia melhor? Porque talvez você está advogando em casa própria, você está defendendo uma coisa que você acredita muito, de repente eu fiz uma coisa diretamente a você, que te afeta tanto que você tem que ir lá na minha página falar. Mas e quando não? Qual o motivo de tanta raiva? Né? É uma questão que você tem que se perguntar, de repente terapia, faz alguma coisa, se trata, se cuida, porque isso não é legal, isso não é normal. Então, quando a gente fala sobre, em geral, misoginia, sobre a educação musical, nível cultural, o que se veste, nacionalidade, cor da pele, por que a fulana pintou o cabelo de azul, quando você vai falar sobre esse assunto, você pode dar a sua opinião. Quando você vê alguém falando com raiva, eu acho que faz parte, para todo mundo como sociedade, que você eduque lá o seu colega, porque com certeza você tem aquele amigo que vai no boteco, pega a menina pelo braço, acha que tem que beijar a força, porque ela estava se vestindo cômoda, de repente ela estava pedindo, gente, não é assim, vocês veem, tem que interferir, até porque na maioria das vezes a vítima, não tem voz para dizer, naquela hora, naquele momento que aconteceu. Na maioria das vezes a vítima, se cala. E quando você assiste, você tem mais chances de fazer alguma coisa e não faz, você acaba sendo parte do problema. Então hoje é isso que eu ia falar para vocês, que eu acho que o meu silêncio, não beneficia ninguém, além dos meus agressores. Então, tem certas coisas, coisas que eu decidi não guardar para mim e trazer para público. Já foi trazido a público, não por mim, mas já que está aí, vamos falar sobre o assunto, porque quanto mais a gente debate um assunto, quanto mais a gente fala para essa coisa de dar uma chamada para o teu amigo com um comportamento que não é aceitável, ou quando você vê alguém fazendo discursos que não são opiniões, que são realmente destilar ódio gratuitamente, porque a pessoa se acha no direito de dizer algo onde não devia ser nem o lugar delas fala quando ela não tem nem a experiência sobre o assunto, não tem a percepção sobre aquilo, ainda acha que tem que falar, a gente tem que botar um certo limite nesse tipo de coisa e não ser tolerante com os intolerantes. Eles não merecem. Obrigado. Obrigado.